E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo de uma maneira direta ao ponto sem enrolação. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um cronômetro ou um temporizador ou um contador regressivo no After Effects, que você vai poder usar pra sua live ou pro seu vídeo ou pra qualquer outra aplicação que você desejar. Então aqui no After Effects eu vou criar uma nova sequência, não precisa ser Full HD, ou seja, os números não precisam ocupar a tela inteira. Então previamente eu já testei esses dois valores aqui, que é 640 pixels de largura e 240 de altura. 30 quadros por segundo, e aqui eu vou colocar que é a duração que eu quero pro meu cronômetro. Mas depois eu vou alterar essa duração, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Cliquei OK, já tenho aqui a minha sequência, eu vou escolher a ferramenta Texto, clicar em qualquer lugar aqui da composição, clico fora, venho em Efeitos e vou digitar Numbers, sou do inglês, e eu arrasto aqui o Numbers pra cima do meu texto. Abre essa janelinha perguntando qual fonte e estilo eu quero usar, então eu vou escolher Arial Bold, e aqui o alinhamento centralizado. Já aparece o número aqui na tela, agora aqui nas configurações de efeito, eu vou fazer as seguintes mudanças. De Number eu vou mudar pra Timecode 30. Por que Timecode 30? Porque a composição tem 30 quadros por segundo. Já mudou o tipo de exibição do número, e se a gente arrastar a agulha da linha do tempo aqui, ele já tá funcionando. Próxima alteração, eu vou aumentar o tamanho, então eu arrasto o Size aqui pra direita, até ficar apenas minuto e segundo, mais ou menos por aqui. Pra deixar ele centralizado, eu vou arrastar aqui a posição, pra esquerda, mais ou menos por aí. Vou mudar a cor de vermelha pra branca, é só vir aqui em Fill Color, escolher Branco, OK, e a gente já tem o nosso cronômetro rodando. Mas conforme o tempo vai mudando, ele tá dançando pros lados, ó. Pra corrigir isso, é só desmarcar essa opção aqui de Espaço Proporcional. Desmarquei, pronto, agora ele fica quietinho no lugar. Se você quiser mudar a fonte, é só vir em Options, e eu vou mudar aqui pra Tahoma. Olha o que aconteceu, os números ficaram grudados. Pra afastar os números, você vem aqui em Tracking, isso é no inglês, hein? E afasta eles um pouquinho. Agora saiu da tela, eu vou diminuir o tamanho. Pronto, já ficou centralizado, cabendo tudo aqui na composição. Só que tem um detalhezinho. Se eu chego aqui no final da composição, ele para em 4 e 59. Pra que o cronômetro vá até 5 segundos, a gente vai precisar alterar a duração da composição. Pra isso, é só vir em Composition, Composition Settings, isso é no inglês. E aqui eu vou aumentar 1 segundo. Então a composição vai ter 5 minutos e 1 segundo. Clico OK, arrasto aqui pro final e agora ela chega até 5 minutos. Tudo bem, você já tem o cronômetro de 5 minutos pronto, lembrando que você pode colocar a duração que você quiser. Mas e como eu faço pra usar ele no Adobe Premiere? Aqui no Adobe Premiere eu já preparei uma sequência, já importei o cronômetro que a gente acabou de fazer também. Lembrando que você pode importar o arquivo After Effects aqui pro Premiere, ou então renderizar um vídeo e importar também. Arrasto pra meia linha do tempo. Pronto, ele já aparece aqui, mas tá com aquela borda preta. Como que a gente faz pra tirar essa borda? Vem aqui em Efeitos, digito Luma. E eu vou arrastar esse efeito chamado Luma aqui pra cima do cronômetro. Pronto, já sumiu o fundo. Vou deixar ele no cantinho aqui da tela, diminuir um pouco o tamanho. Só que eu não quero usar a cor branca. Como eu faço pra mudar a cor do cronômetro? Aqui em Efeitos eu vou digitar Tints. Já apareceu aqui, eu arrasto pra cima do cronômetro. E aqui nos Efeitos, onde aparece a cor branca, eu vou selecionar a cor que eu quero usar. Por exemplo, o vermelho. Pronto, o cronômetro já tá vermelho. Ou então, amarelo. Pronto, ele já muda pra amarelo. Beleza, tudo bem? Funcionando. Se eu quiser usar ele como um temporizador ou contador regressivo, é só clicar com o botão direito. Vire em Speed Duration. E ativar essa opção aqui pra reverter a velocidade. Ele inverte o vídeo e agora eu tenho um contador regressivo. Beleza, um vídeo rapidinho mostrando como fazer um cronômetro ou contador regressivo no After Effects de forma fácil. Mas se mesmo assim você não quer aprender After Effects ou acha difícil, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, três arquivos pra você fazer o download, se você quiser, com o cronômetro de 5, 10 e 15 minutos, que você pode aplicar dessas duas maneiras. Então se você gostou, contida, favorito, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações aqui da Bélica Mídia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu já tô suando. Cada frase é uma limpada na cara. Já deu pra ver que mudou o tipo, já mudou o tipo de exibição. Você vai, você vai vir em Lê, aqui pro seu cronômetro. E se eu quiser usar, mas e com... Be Godzor. Amém.